E aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu prendi o meu estepe lá na frente Ele era aqui, né? O original da Kombi aqui atrás, mas pra desocupar o espaço aqui E eu coloquei lá na frente, lá da... da frente da Kombi Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa gambiarra aí, vamos lá Então aqui tá o pneu original da Kombi, ó Pneuzão top E ele é preso em dois parafusos aqui na frente, ó Bem facinho de fazer Tá preso aqui, ó Tirar as tampinhas aqui que eu coloquei, que é só um enfeite Ele encaixadinho aqui, ó, o símbolo da... da Box É só soltar esses dois parafusos e arrancar pra fora O pneu é apoiado em cima do para-choque, ó As rodas da minha Kombi é de ômega Então, pra não ficar desigual, ficar diferente Ó, essa roda aqui, ó Uma roda 15 É... eu comprei no Mercado Livre uma capa Essa capa aqui eu acho que é da... da EcoSport, se eu não tô enganado Aí, ó, você vai colocar... eu coloco ela lá na frente E no... o pneu... é... fica mais bonito Ainda não aparece que é o pneu original da Kombi Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra vocês Acho que eu vou ter que desligar um pouquinho aqui, espera aí Aí, ó A capa fica assim, ó Bonitinha, colocada bem certinha, bem bacana E eu já comprei essa aqui, ó Que é cheia de... de aventura Aí, que nós gostamos de fazer umas aventuras bem top E é só adrenalina mesmo E tem vários tipos de capa aí, mas desenho bem bacana Aí cada um escolhe uma do seu gosto E eu vou tirar o step aqui rapidinho e já volto Aí, o suporte é só isso aí, ó Fica dois parafusos pra fora É bem fácil pra fazer Eu já vi um monte de para... de... de suporte Tem uns que... parafusos no para-choque aqui, ó O pessoal fura aqui Aí não sei onde que prende pra cima, eu não sei É... esse aqui fica bem fácil Aí vai do gosto cada um Tá bem sujo aqui, já que... graças a Deus eu precisei tirar ele E eu tenho... esse pneu aqui é um de step Ele não tá muito bom, mas... aí ele tá... tá bom pra rodar ainda aí Só porque é browngado Mas eu tenho mais quatro pneus novinhos que tá guardado Vamos lá ver se a gente acha o material Vamos ver se a gente acha um material aqui na oficina Pra gente... pra gente só vai me explicar como que vai fazer Achar um pedaço de ferro... ah, os pneus aqui, ó Ó, tem quatro pneus novinhos São os originais com roda e tudo Vamos achar um pedaço de ferro pra me explicar pra vocês Ah, um... esse aqui é um motor 1.8 A Alco, um AP, que talvez eu vou colocar nela Tô pensando porque... é uma dor de cabeça isso aí Mas quem sabe um dia... dizem que fica bom, né Mas eu tenho medo, essas adaptação aí... motor a água Aqui, ó, achei dois pedaços de ferro Se tiver dois ferros desse aqui, você já consegue fazer um suporte Esse aqui é um metalão que eu achei, ó... Um pedaço aí que tava jogado Esse aqui é um metalão... é... 30 por 50 Não precisa ser exatamente isso, é só pra vocês terem uma ideia Vocês vão cortar mais ou menos, ó... 25 centímetros dá, ó... Não dá nem dois palmos Ah, vai ser uma treninha em média de 25 centímetros Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão furar esse metalão... ou pode ser uma catoneira, uma chapa aí... vai dois furos Como que vocês vão fazer aqui, ó... Se vocês quiserem furar e soldar, se tiver solda... muito bem Se não tiver também, não precisa soldar em nada Você coloca o parafuso aqui, ó... e o outro... Um embaixo, ó... e o outro por cima aqui... já vai travar... e ele não sai Se quiser colocar duas por aqui embaixo aí, pra ter mais segurança, pra não soltar... Também vai ficar bom... Aí, se você achar uma barra dessa aqui, ó... É... 30 centímetros do tamanho dele já dá... Nem que você corte maior... pode cortar... se tiver uma barra lá de um metro... lá corta maior... Depois que estiver pronto lá, vocês medem no step... e corta... E corta... pra ficar do tamanho certinho... Deixa sempre maior... porque se cortar... mais curto... depois vocês estão enroscados... E aqui, ó... a medida... de um... do espaço de um parafuso pro outro... é 10 e meio... Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó... deixa eu colocar mais perto... Ó... de um parafuso datão 10 e meio... coloca... É... não precisa nem tirar o símbolo, ó... Bom, ó... você vai tirar, claro... você vai tirar, pra furar a lata, enfim... Mas depois, ó... você pode deixar com o símbolo mesmo... Eu já furei o símbolo junto ali, ó... Pra parafusar... E isso aqui é bem facinho de fazer... se tiver uma furadeira aí, ó... rapidinho... É... aqui é 3 oitava a furadeira... Só a broca tem que ser um pouquinho... é... mais compridinha... Para ela varar a lata... são duas latas, né... Vem aqui dentro que eu vou mostrar pra vocês... É que a minha aqui, ó... já tá... já fiz a forração... tudo... Aí, ó... vocês vão tirar esse forro... caso... Ah... como de vocês tivesse forro... Se não tiver, é mais fácil ainda... Aí, tá... a... A travessa tá aqui atrás, ó... Aquela... Aquela é metalão, ó... Aí, tem que achar daqui, ó... Você coloca daqui pra lá, ó... Você vai fazer o furo e coloca daqui pra lá... Aí, vai aparecer lá os parafusos... Aí, você puxou lá... Só isso... Não tem segredo... Rapidinho... Ah... pra vocês não... Não errar aí na medição... Deixa eu... Explicar uma coisa pra vocês aqui... Que vai ficar bem mais fácil... A medida aí da... A distância do parafuso... É essa medida aqui... Você vai tirar pela... A medida da... Da furação da roda... De um parafuso no outro... Você vai medir... No meio... De um furo no outro... Deixa eu cantar treino aqui... Que vai ficar mais fácil... Pra vocês entenderem... Deixa eu colocar aqui... Pra vocês verem a medida... Você vai colocar... No meio de um furo aqui... E no outro, ó... Vocês podem ver... Que vai dar a medida... Que eu falei pra vocês, ó... Dez e meio... Pode colocar até 11... Porque... Esse furo aqui, ó... Ele... Da roda... Ele é bem grosso, né... Largo, né... E o parafuso lá... Ele é 3 oitavos... Então... Nem que tiver uma... Uma folguinha aí, ó... Ele entra... Tranquilo... E fica um suporte... Excelente... Show de bola... Eu vou aproveitar... Que eu arranquei aqui... Pra dar uma limpada aqui... Nessa sujeira... O pneu fica apoiado aqui, ó... Sem problema... Ixi... E outra... Já... Já passei... Tanto lugar... Que isso aqui... Que... Hoje que eu resolvi tirar... Só pra mostrar pra vocês mesmo... E aproveitar aqui... Já dá uma limpada aqui... Porque... Vai sujando por trás, hein... Mas aqui faz dois anos... Que tá aqui... No suporte... Nunca deu o BO... E nem vai dar... Não tem como... Não solta, né... E essa é a minha combinha... Combi frajola... E é isso... Eu espero que vocês tenham gostado aí... Da dica aí... Do step aí... Fica bem bacana... Não precisa nem ter solda... Pra fazer isso aí... Se tiver uma furadeirinha lá... Com parafuso... Dois palitos faz... Beleza? Fica com Deus... Até o próximo vídeo... Ah... Não deixa de inscrever aí... No canal... Se você chegou agora... Não conhece... Eu sou o Marquinho... Essa aqui é uma combi home... A combi frajola... Escreve aí no canal... Curte o nosso... O nosso vídeo... Tem mais coisa aqui na descrição... Não sei se eu deixo aqui em cima... Aqui em cima... Depois eu vejo onde eu coloco... Tem um monte de vídeo aí... Assina o sininho aí... Que todo sábado tem um vídeo novo... Beleza? Fica com Deus... Fechou... Que todo sábado tem um vídeo... E até a próxima... É porque... Vamos lá... Tchau... E aí... Tchau...